Olá pessoal, tudo bom? Sou William Silva. Hoje a gente está no terceiro vídeo sobre as respostas às perguntas dos inscritos e alunos, ok? Antes da gente ir para as perguntas e respostas, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Também quero convidar vocês aí a estarem indo lá na X5 Music, ok? Lá na Rua do Seminário, na Santa Figenia, aqui em São Paulo, no sábado, dia 25, uma hora da tarde, eu, Ed Araújo, Lucas Canieri e Matheus Teclas, ok? Estaremos lá conversando, batendo um papo com vocês e também a gente vai estar lá testando o CP88 da Yamaha, tá bom? Então você vai ter a oportunidade de tocar num tecladaço, ok? E ainda bater um papo comigo com Ed Araújo, Lucas Canieri e Matheus Teclas, tá bom? Vocês são meus convidados aí para esse evento, então, sábado, dia 25 do 1, ok? De 2020, tá? Sábado que vem, tá? Lá na X5 Music, ok? Na Rua do Seminário, na Santa Figenia, ok? Vou deixar mais detalhes aí na descrição do vídeo e também postei aí um banner no meu history aí do YouTube, ok? Vamos para o tutorial? Bom, a primeira pergunta é do William Gama. Como perder o vício do transpose? Olha, essa aqui é uma pergunta muito boa, viu? É curioso que eu estava tocando numa igreja e eu fui emprestar o meu teclado para o cara lá, o teclado da igreja tocar e o cara me perguntou onde estava o transpose e eu não sabia onde era o transpose do meu teclado. Então, assim, eu nunca tive esse vício porque eu nunca usei, né? Mas vamos lá. William, muito bonito o teu nome antes, né? Deixa eu elogiar que nome lindo, né? William. Vamos pensar no seguinte. A gente está tocando aqui a música Aclame ao Senhor, beleza? Então, Lá, Fá, Centeno Menor, Ré e Mi, tá? Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos. Beleza? Vamos mudar o tom desse trecho, tá? Vou repetir, ó. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos. O que acontece, William? O primeiro ponto é eu entender em que tonalidade eu estou, ok? Então, aqui, ó, eu estou em Lá Maior. Lógico que eu estou em Lá Maior porque eu já sei a tonalidade da música, né? Então, assim, a música, ela está em Lá Maior, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso, né? O tom que a música está, tá? Então, Lá, Fá, Centeno Menor, Ré e Mi, de cara, é a tonalidade de Lá Maior. Por que, William? É Lá Maior, tá? Se você for olhar o campo harmônico de Lá, eu vou colocar aí na tela, ó. Ele é formado por Lá Maior, Si Menor, Dó Sustenido Menor, Ré, Mi, Fá Sustenido Menor e Sol Sustenido Diminuto, ok? Então, eu vou olhar no campo harmônico e identificar, tá? Se esses acordes estão no campo harmônico e eles estão, então é Lá Maior, ok? Então, como eu te mostrei agora o campo harmônico, tá? O campo harmônico, ele é formado por sete acordes, ok? Qual que é o exercício que eu passo para os meus alunos, tá? A gente trabalha muito essa questão de campo harmônico no curso. É o quê? É você trabalhar decorando a seguinte sequência que eu vou mostrar na tela agora. Primeiro grau, maior. Segundo grau, menor. Terceiro grau, menor. Quarto grau, maior. Quinto, maior. Sexto, menor. Sétimo, diminuto, ok? Por que você vai trabalhar assim? Você vai precisar ter todos os campos harmônicos decorados, ok? Então, assim, eu vi um monte de respostas aí que te mandaram aí. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que fazer um monte de coisa, na verdade. Primeira coisa que você precisa fazer é se matricular num curso mesmo, tá? Para estudar harmonia, ok? Já vou fazer a propaganda do meu aí. Na descrição do vídeo tem um link aí. Se quiser ser meu aluno, eu vou te ajudar com isso. Mas continuando. Por que isso? Porque você primeiro precisa ter essa ideia de campo harmônico e de graus, ok? Eu vou te mostrar. No campo harmônico de Lá, Lá é o primeiro grau, certo? No mesmo campo harmônico de Lá, Fá sustenido menor é o sexto grau, ok? No campo harmônico de Lá, Ré é o quarto grau. E no campo harmônico de Lá, Mi é o quinto grau, tá? Por que você precisa saber quais são os graus? Se eu quiser transpor a clame ao Senhor para a Dó maior, eu vou fazer o quê? O primeiro acorde é o primeiro grau. O primeiro grau é o primeiro acorde do campo harmônico. Então eu vou para a Dó maior. O primeiro grau de Dó maior é Dó maior. Beleza? O próximo acorde era o sexto grau, né? Fá sustenido menor. Sexto grau de Dó é Lá menor. Ok? Próximo acorde é o quarto grau. De Lá, o quarto grau é Ré, tá? O quarto grau de Dó é Fá. Ok? E o quinto grau, né? Que era o próximo acorde, no caso da tonalidade de Lá, era Mi. Na tonalidade de Dó é Sol. Então a sequência ficou Dó, Lá menor, Fá e Sol, tá? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Tá vendo? Transpuso, tá? Tranquilamente. Então assim, onde eu quero chegar com isso, tá, William? Você precisa estudar a harmonia urgente, tá? É a única forma de se livrar do transposo, tá bom? É você entrar num curso, começar a estudar a harmonia, pra você decorar esse conceito de graus, ok? E aí tem muito mais coisas, né? Por quê? Você sabe que o primeiro grau é maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Você vai aplicar essas qualidades de acordes sobre as notas da escala. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a escala de Fá, ó, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi. Eu vou fazer o quê? Sobre a escala de Fá, tá? A primeira nota vai entrar o primeiro grau. Qual o primeiro grau? Maior, então vai ser um Fá maior. Sobre a escala de Fá, a segunda nota vai ser equivalente ao segundo grau. Então, Sol. Qual é o segundo grau de Fá? Menor. Então, Sol menor, entendeu? Terceiro grau é um acorde menor. Um, dois, três, Lá menor. Quarto grau maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Então, com esse conhecimento harmônico, você consegue montar os campos harmônicos apenas tendo a escala. Tá bom? Bom, como eu já disse, né? Espero que você aí clique no link abaixo e venha estudar comigo aí pra gente zerar essa dúvida aí, ok? Vamos pra próxima pergunta. O Rodrigo, ele me perguntou o seguinte. Professor, obrigado pela dica. Eu vou fazer outra pergunta. É brabo, hein? Vamos lá. Como acrescentar acordes com sétima e nona nas minhas músicas, sendo que quando eu toco não soa bem? Existe algum momento para tocá-los? Então, cara, você tem que ver o seguinte. Se cabe tudo isso de tensão numa música, né? Porque às vezes, cara, essas tensões podem chocar com a melodia da música, entendeu? Então, isso é um problema, tá? Existe regras, sim, pra usar sétima e nona. Mas mesmo você seguindo a regra, não chega a ser uma ciência perfeita, não é uma matemática perfeita, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, sabe? Muitas vezes a gente coloca, por exemplo, a gente toca aqui, ó. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande... Dá pra colocar a sétima e nona aqui? Talvez é, ó. Quão grande é meu Deus, tá? Cantarei quão grande é meu Deus. Só que, às vezes, cara, sétima e nona pode... O seu ouvido pode não estar habituado a isso, tá? Normalmente não é nem tanto a questão harmônica. Porque eu posso colocar até acordes mais tensos aqui, né? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão... Essa aqui era quão grande é o meu Deus, tá vendo? Então, assim, eu joguei aqui o Mi menor com sétima e nona e décima e primeira, né? Pra mim vai de boa. Mas, às vezes, você não tá acostumado a tocar, não vai, tá? Qual que é a regra, tá bom? E aí você tem que experimentar e ver se vai rolar, tá? Às vezes não rola, tá bom? Então, lembra que eu acabei de falar com o William que tem que decorar os graus? Não é primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto? Quando a gente entra pros acordes de quatro vozes, tá? Ou cinco vozes, a gente começa a acrescentar tensões. Tem alguns problemas aí. Por quê? No primeiro grau, anota aí, aí você... Todo mundo anota isso, tá? No primeiro grau, você tem, então, um acorde maior com sétima maior, tá? Para tétrades. E quando você aumenta mais isso, você vai ter as nonas, tá? Então, você tem primeiro grau maior com sétima maior e também pode acrescentar a nona. Ok? Gravou aí, né? Segundo grau é um acorde menor. Você pode acrescentar a sétima maior e pode também acrescentar a nona no segundo grau. Ok? Terceiro grau, aí vem o problema. Você pode acrescentar a sétima no terceiro grau, porém, não pode acrescentar a nona. Por quê? Porque a nona, sobre o terceiro grau, ela vai gerar uma décima primeira aumentada sobre a escala, tá? Ou seja, Fá sustenido não tem na escala de Dó. Ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E para o Mi menor aqui, que é o nosso terceiro grau, tá? Você não vai poder usar, então, a nona, porque a nona vai ser menor aqui e vai ficar estranhão. Olha que coisa horrível, né? Entendeu? Então, você vai tirar fora essa nona do terceiro grau, tá? Vamos continuar. Para o quarto grau, você vai poder acrescentar a nona também. Tá bom? Beleza? Para o quinto grau, você vai poder também usar a nona e a sétima, tá? Só que aí é sétima mesmo, não é a sétima maior, né? Vai poder fazer aqui, vai poder fazer aqui, tá bom? De boa. Sexto grau, pode usar também sétima e nona. Tá? Lá menor com sétima e nona. E para o sétimo grau, você não põe nada, não. Deixa ele só com a sétima mesmo, tá? Que aí a gente chama de acorde meio diminuto, tá? Ao meio diminuto, ele só entra em campo harmônico, tétrade para frente, tá bom? Então, espero ter ajudado aí. Vamos para a próxima pergunta. Elisandra Ferreira. E eu desconfio que a Elisandra é minha aluna. Bom, vamos ver se é ela mesmo. Muito bem, William. Palminha. Eu queria que você tirasse uma dúvida de como sustentar os acorde. Porque quando eu estou solando, fica vazio na base. Espero que você tire minha dúvida. Obrigado. Agora eu fiquei em dúvida se é mulher ou se é homem, né? Obrigada ou obrigado, né? Mas depois você me corrige aí, tá? Elisandra, ou se for um homem, não sei qual é o seu nome, tá bom? Sobre solo, você está falando em solo improvisação ou em solo melodia? Faltou especificar isso. Por quê? Vamos pegar a situação aqui, um hino da harpa, tá? Deixa eu tirar na orelha aqui. Bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu. Vamos pegar esse trecho aqui. Talvez, tá? Esse aqui é um tipo de solo que a gente vai falar, né? Solar de fazer melodia. Tem pessoas que querem tocar assim, ó. Beleza? Talvez fique vazio mesmo, tá? Por quê? Porque você não está fazendo muita coisa. Você está segurando o baixo e fazer a melodia. Ok? Ok? Nesses casos, tem uma técnica chamada chord melody. Ok? Chord melody é uma técnica que consiste em inverter a mão direita até a melodia ficar na ponta. Ok? Por isso, chord melody. Melodia no acorde. Ok? É o que a gente usa para fazer as introduções das músicas e tudo mais, né? Até quando eu faço, às vezes, alguns vídeos tocando melodia, eu uso chord melody. Como eu aplicaria o chord melody aqui, ó? Tá vendo? Então, eu inverti o acorde, tá? Era Ré, não era? Eu inverti a mão direita, que abri tudo, até eu conseguir distribuir o acorde e deixar a melodia na ponta, tá? Inclusive, isso aqui é uma matéria do curso, ok? Então, ó. Tá bom? Então, tem essa técnica, que é o chord melody, que a gente usa para fazer a melodia no piano, tá? A outra situação, que seria improvisação, aí a conversa vai mudar mais ainda. Eu vou pegar aqui um teminha do Chique Coria, né? Tá? Então, eu vou falar a harmonia aqui. Mi menor com sétima. Sol menor com sétima maior. Si, meio diminuto. Mi com sétima, quinta aumentada, não aumentada. Lá menor com sétima e nona. Fá sustenido, meio diminuto, ou menor com quinta bemol e sétima. Fá menor com sétima. Dó menor com sétima, quinta aumentada. Então, eu vou pegar essa harmonia aqui, mais complicadinha. E aí, a gente tem toda a parte melódica da música. Aqui é o piano, fica... Com piano elétrico, eu não vou pôr agora. Até esqueci o acorde que eu ia fazer agora. Beleza? Aí... Então, assim. Tem a parte da base e agora vai ter a parte do solo. O piano vai improvisar. Quando o piano vai improvisar, você tem uma série de fatores aqui para serem observados, tá? Mão esquerda vai fazer a harmonia, ok? E aí, nem todos os acordes você vai partir da tônica, tá? Beleza? Ó, o mi menor eu parto da tônica, tá? Eu poderia fazer o sol menor aqui, ó. Mas eu não curto esse som, tá? Então, eu fiz o sol menor aqui. O si bemol, eu já vim aqui, ó. Sétima maior aqui, tá vendo? Si meio diminuto. Mi com sétima, quinta aumentada, nona aumentada. Tá? Eu tirei as tônicas, ó. Então, assim, sempre, quando você for fazer esse tipo de acorde, se você tiver que omitir alguma coisa, você vai omitir a tônica. Ó o meu lá menor aqui, ó. Tá vendo? Tá? Fá sustenido, meio diminuto. Aí vem de novo. Aí acaba aqui. Então, feito esse tipo de base na mão esquerda, você vai improvisar livre. Beleza? Aí você acaba o teu improviso tranquilo. Aí você fica livre, tá vendo? A grande questão é que você vai ter que estudar toda a harmonia, tá? Pra poder aplicar essa ideia de improvisação. Tá bom? Bom, gente. Acho que é isso aí, tá? Não esquece de deixar a sua pergunta pertinente, tá bom? Por quê? Deixaram alguma pergunta aí sobre um vídeo de um outro amigo meu. Aí é complicado, porque aí o cara dá o tutorial lá no canal dele. E eu vou ter que explicar aqui. É meio brabo, né? Era melhor perguntar lá pra ele, né? Foi alguém... Viu um vídeo do Matheus Tecla, né? Que, inclusive, é meu parceiro, meu amigo aí. E mandou a dúvida pra mim, tá bom? Então, assim, acho que era bom mandar a dúvida pra ele, tá bom? Bom, gente. É isso aí, tá? Deixa aí tua dúvida no vídeo, ok? Se você quiser ter o suporte VIP, tá? Acessa todo o meu conteúdo ilimitado. Link na descrição do vídeo. Vem ser meu aluno, tá bom? Fiquem com Deus aí. Tenha uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus aí. Deus abençoe vocês. E tchau.